Eu queria a conta da Dona Márcia aí, que nós vamos dar sub pra ela agora, coloca assim, Dona Márcia, amém. Ele quer subir o rinquezinho lá de sub, tá ligado? O mundo ajuda. Ah, mas o que ele tá fazendo? Eu queria dar uma conta na Twitch, cara, pra ajudar o cara. Eu não sei o que que é isso, Gabriel. Mãe, a casa dele tá em obra, igual a gente tava. Ele tá morando na rua. Ah, coitadinho com uma cadeira daquela lá, com uma sala daquela lá, ele tá dormindo na rua. Foi o gino dele que deu pra ele. Ah, Gabriel. Tô te falando. Você é aquele amigo do Neymar. Vai, Gabriel, vai me aplicar o 7 a 1, Gabriel. Por favor, eu não quero te dar dinheiro. Ele não comeu hoje? Ah, ele não tá com cara de motivo, homem. Ele tá com aquelas caras... Que tomou leite, ficou assobrindo o rosto, né? Que essas carinhas assim eu conheço. Não. Que que você conhece, Dona Márcia? Como assim? Que papo é esse? Ah, porque eu faço, né, pai? Tá ligado? Olha lá, mano. Nosso domínio, ela já tá voltando, Gabriel. Vou fazer a continha aqui pra ela. Qual vai ser o nick? Faz o seguinte, então, mano.